Estou aqui em live, após fazer aquele DG jogando com o meu Afrodite Divino 4344, que foi o vídeo anterior aqui no canal. Nesse vídeo, durante a live, eu vi que atualizou o servidor chinês numa quinta-feira. Então, nesse vídeo a gente vai conferir o que chegou na atualização, chegou aí o banner da partida, vamos dar aqueles tirinhos, né, os sumos também. Não tem muitos gemos aqui, mas vai que que, vai que cola aí pra gente. E ver se a gente pega algum personagem novo, que a gente já adoraria ter um churinha, ou quem sabe até o Afrodite Divino, né, possa ser adicionada aqui na pool. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksang Seawake, então bora! Chegou também a skin da partida, muito linda, muito linda, a partida já tá aqui, junto com o Jabuzete, o melhor amigo do seu filho, né, não vamos menosprezar aí o nosso Jabu, ó, Jabu não, né, Yato. Então, aqui ó, pavilhão de visuais, vamos conferir aqui então. Ó, e chegou a dar Tex também, né, velho. Aí ó, cara, essa skin eu acho ela muito top, cara, muito top. É que eu curto muito coisa de ninja, samurai, uma coisa mais oriental, eu curto muito. Tá muito bonita mesmo. Olha isso. Tá show, e tem um LC aqui, ó, sempre que tinha esse LC, não lembro disso no global? Então vamos lá, ela é base 15, hein, poxa, base 15, hein, vai fazer falta pra quem não pegar. Então essa aí é a parte dos boninhos dela. Agora a Tex, né, velho. Ó, a Tex Feiticeira do... Qual que era o nome do programa, da Feiticeira, eu não lembro. Muito bonita, velho, muito bonita a Tex. Assim, eu preferi que fosse ainda a sereia, né, que tava na tela de abertura, ela com calda de sereia e ela ficasse pontuando na luta. Mas enfim, mas que ela tá estilosa, tá, gostei muito. Né, isso aqui é pros gados pervertidos, né, então essa daqui eu ia vender bem mais do que ela de pequena sereia. É base 10, né, então ela tem esses bons, ela tem acerto de status aqui também, acerto de status, é acerto de status, ela ainda precisa. Tem um Shiryu, né, que ainda não chegou ainda pra gente no global. Mas essa skin do Shiryu também é outra skin muito linda, velho. Esse Shiryu, porque a gente tem Shiryu piloto, né, Shiryu piloto também nada a ver. E aqui é um Shiryu mais oriental, me lembro quando eu jogava Jack Chan no Super Nintendo, era muito bom Jack Chan. Beleza, vamos conferir aqui os eventos que chegaram aqui no servidor chinês. Então ela veio com skin flip. Chegou o boss, né, vamos fazer o boss aqui dela, ver o que que ela vai usar de golpes e tal. Não, não, é de graça, qualquer outro. Vamos verificar aqui o boss partida. Ah, lembrando, esse vídeo eu estou gravando em live, tá, galera? Então já fica o convite aí pra vocês, link na descrição de todos os vídeos, tem o meu canal de lives. Eu faço uma, duas lives por semana? Às vezes eu fico sem fazer lives a semana toda? Às vezes acontece. Mas aqui, deixa eu tentar traduzir ela aqui, que quando chegar no global, que em algum momento eles vão reaproveitar esse evento, né? Então deixa eu traduzir aqui. Pra gente ver quando a galera vai fazendo os seus golpes ali. Porque sempre os golpes são diferentes. Então vamos ver, ó, o ataque básico dela. Destrua o aumento do inimigo com as asas afiadas da coruja noturna. Causa 300 pontos de dano ao alvo e reduz permanentemente seu PV máximo e o dano final em 15%. Poxa, roubada, hein? Roubada, deixa eu colocar aqui vezes 5, ou vezes 1, só pra demorar mais. Porque vai nerfar o dano do seu personagem, né? Esse boss. E que não vai gostar de ficar sabendo isso não, né? Nem do Shura. Segunda habilidade dela. Bloqueia todos os inimigos com os olhos da coruja noturna. Aqui é todos, é em área. Causando 400% de dano físico. E há uma probabilidade de 35% mais acerto de status de provocar o alvo por uma rodada. Ou seja, você vai ser obrigado a usar o ataque básico, mas pode ser purificado, né? Um araxi que Xun M.M. agradece. Terceira habilidade. Este corpo entra e sai livremente dos três reinos. É imune ao controle e purifica seu próprio estado normal toda vez que jogar. Vamos ver aqui. E a quarta aqui é... Deixa eu deixar a game de play aí pra vocês. Athena Blast Pest. Não sei o que é Blastest, mas enfim. É o nome de alguma coisa aqui. Parece que ela provocou todo mundo. Ela causou dano em todo mundo. Ela provocou o Kiki aqui, né? Aumenta sua resistência a danos físicos e psicológicos. Deve ser cósmicos. Que a gente tem que traduzir assim. Quando a gente faz o trabalho de tradução, a gente tem que mudar as palavras. Em 15%. Tá, ela vai aumentar as suas resistências. Beleza. Está aqui em cima, né? Tem um 2 e 2 aqui de aumento. Pode ser purificado. Dissipado, quer dizer. Quem que ele dissipa aqui? Quem que tira buffs do inimigo? É a Saori. E a Mi de golfinho, se eu não me engano. As habilidades, os buffs do boss podem ser dissipados. Não representa o design da habilidade da lutadora partida. Daqui deve ser uma informação falando que essas habilidades não são as habilidades da parte original de gameplay. Ah, ela dá um ataque em área, né? Ela causa dano aqui em todo mundo. E é isso que ela faz. É, então tem um pouquinho aí do evento dela, né? Pra quando chegar no global, você já se preparar. E normalmente esse evento é um evento bem fácil de fazer. Dá pra fazer no automático. Mas, quando chegar esse evento você já sabe, ó. É boss. Não posso perder porque não dá pra repetir time se eu não pagar cupons. Então fechou. E tem aquele lance, né? Você não pode repetir o time aí se você flopar no dano aí dá zica total. Vamos ver o que eu peguei de recompensa aqui. Nossa, não peguei tudo aí, ó. Flop, né? Flop. Que a minha conta aqui é flop também. Mas é isso. Se eu quiser agora de novo ter que usar um outro time que nem tenho. Pra pegar as recompensas seccionais. Eu posso usar até cinco times. E se eu quiser repetir alguém, só caixando. Com o Money. Então, beleza. Foi aí um evento. Temos aqui a roda da infortunia. Que aqui é duas vezes. Aí vai vir Cosmo agora. Aqui não tem Cosmo, né? Pelo menos. Ah, eu tinha amizade dela. Tem um, dois fragmentos. Enfim. Aquele negócio da restituição da parte da... Temos o modo história dela, né? Vamos conferir o modo história dela. Que eu não manjo muito do modo história dela. Eu sei que ela luta lá com o tema e acabou. E aí, José? Tava jogando com o Ofrodite agora. 4, 3, 4, 4. Ele tá bacana. 4, 3, 4, 4. Numa conta flopada. Em 5155, eu pretendo deixar na minha conta principal. Vamos conferir então a história da parte daqui. Tem texto. Fica à vontade. Quem quiser traduzir aí. Que eu não me irei traduzir. Por que ela fica mexendo aqui? E os outros personagens não mexem? Mexem. Não mexe. Aqui tem mais personagens que mexem assim? Na sua PNG? Assim, eu achava que ela teria um tom mais roxo, né? Por causa que ela é espectro ou espectra. Não sei ainda até hoje. Mas parece que é ela mesmo na sua forma do mal, né? Já que ela não é do mal. Mas talvez futuramente eles podem lançar uma parte do bem, né? Ou quando ela era literalmente do bem. Era uma amazona da Sasha, né? Ou da antena do século anterior, sei lá. Quando eu vi os designs da parte, eu achava ela muito paia. Os desenhos que eu via no Google Imagens. Mas vendo ela no game, ela tá muito legal. Eu fico doido pra ver ela na animação, né? Se tivesse aí. Acho que ela deve aparecer na terceira temporada. Que não existe. Coloquei. Já vão lutar. Olha o tema dourado aí, hein? Será que vai ser o próximo Cavaleiro Dourado? Já tem aí a skin. Embora já tem também do Shun, do Shiryu. Dos Tei. Já tem também no modo história, né? Mas aí a gente já tem um vislumbre do que seria um tema dourado. Com essa qualidade ruim, né? Que essa qualidade de modo história é pior do que a de gameplay na luta. Aqui eles deixam os pixels um pouco inferiores. Eu acho, não tenho certeza não. Cara, muito legal ver o tema dourado. Ó, o Victor mandou aqui no chat. Só os SS vão ter isso de mexer. Eu não tinha reparado. Ela não tá dando imunidade nela aqui, hein? Eu tô vendo, hein? Ó, aí ela parou ali, né? O tema. Com a força da Terecinese. Quebrou a armadura. Nossa, separeceu o tema divino aqui, hein? Nossa, na hora de aparecer o tema divino, cara. Esse é o momento que é o tema divino desperta, se eu não me engano. Que corte pontual que eles fizeram aqui, gente. Que corte pontual que eles fizeram na hora do tema divino. Ué, então é isso. Então, essa aí é a partida. Vamos agora terminar o vídeo com nossos tinius da partida, né? Temos um pouquinho mais de 47 gemas. Muito pouco. Muito pouco. Mas não vai dar pra pegar a partida de forma alguma. Que agora é a sua... A sua apresentação bem reciclada do seu modo story. Oh, não tinha isso antes? Não tinha? Ela tirando a alma do Pegasus? Eu acho que ela deveria ter essa skill aqui de arrancar a alma do pessoal. Já pensou em todo personagem que ela chegasse e ia parecer o ícone da constelação dele saindo? Ia ser muito show. Deixa eu pegar aqui... Os diamantes. Então que a gente vai dar uns tirinhos aqui na partida. Sete... Ah, sério? Então vamos pegar aqui no mercado. Vamos ver se nessas poucas eu tiro o meu aqui, ó. Vai vir alguma coisa. Sessenta e cinco. Mais alguns de restituição, né? Ah, peraí, peraí. Já te respondo aí, hein, José? Vamos lá, deixa eu colocar aqui sessenta tiros. Vamos dar sessenta tiros, então, aqui na partida. Ou um pouco mais que a gente vai pegar a restituição. Então foi... Foi no vaco, ó. Ela usa já a espada de Hax, né? Então ela é... Ela é maligna. Nossa, mas se parece ser ela aqui, seria... Tá, aqui eu tava querendo muito que era o Tanato, né? Mas eu já peguei o Tanato. Vamos lá no seu filho? Porque eu não sei se tem a constelação dela aqui. Vamos lá. Cadê, gente? Cadê? Cadê os S novos? Os S novos? Cadê o S novo? Eu quero o Yoga Dourado, que até hoje eu não tenho um Yoga Dourado aqui. Toda vez eu tenho que ficar comprando Yoga Dourado. Triste demais. Ó, veio aí o nosso primeiro... Brilha aí, hein? Vamos ver. O que que vai aparecer? Um GM. Vai fazer falta não, né? Tencente. Vai fazer falta não, né? Um... Um GM a menos pra vocês não, né? Vamos no Baleia. Vamos fingir que nós somos Baleia aqui. Vamos lá. Cadê? Ah, não deu o meu nome lá em cima, né? Ó, PH ostentando na nossa cara, que pegou aí o Afro com 10. Isso aí é muita atiração. Eu estou aqui na minha luta ainda. É mesmo, hein? José, onde tá o peixe original? Que o peixe divino é o que tem três peixes? Que eu tava dando tiro no sumo, os meus... Tinha três peixes? Cadê o mono-peixe? Não sei onde que tá aqui, ó. O que que é isso daqui? Será que é essa parte dela? Não, porque não tá brilhando, né? Cadê a constelação da parte dela? Queria ver como que ficou a constelação dela. Tá aqui... É a constelação da parte. Não sei se vai estar em algum lugar. Aquela galera, acho que é o Arpia, né? É, me dá uma preguiça ficar procurando constelação. Enfim, a gente vai ficar o vídeo todo aqui só procurando constelação. O Krishna, cara. Que top, Krishna. Primeira vez que eu vejo. Quem que é essa daqui? Alguém lembra quem que é essa daqui? Cheio de abelhas. Esse aqui é o Veronica? Quem que é essa constelação? Constelação top. É que eu nunca fico procurando constelação assim. Eu nem sei se o do chinês tem diferença pro global também. Se tem mais coisa no chinês. Ó, então vamos pegar nossa restituição aqui. Vamos pegar nossa restituição aqui também. Nossa restituição miserável aqui do servidor chinês. Ontem é servido até hoje. Pronto. Então vamos finalizar aqui então com a nossa pasta. É o Veronica. Ó, o Victor mandou ali com a Veronica. Ó, então vou dar só mais 10 tiros. Vamos mandar dois em dois não. Ah, tinha que ser na Pandora, né? Tinha que ser na Pandora que a Pandora tem mó vergonha dela, né? Cadê a Pandora? Cara, a constelação do Veronica é muito show. Gostei da constelação do Veronica. Queria uns quadros. Ia ser mó top uns quadros desses tipo, parecendo 3D. Honrada. Ciclope. É, não achei. Vamos nessa daqui mesmo que eu... Parecia a pasta, mas eu acho que é o Valentine, né? Essa aqui eu acho que é o Valentine. Ó, um SS. Alguém tirou um SS que não foi eu. Não apareceu meu nome ali. Acho que é o nome do cara SS, né? É, aqui infelizmente flopou, né? Mas assim, a nossa amiga tá aqui no banner, quer dizer que ela também deve estar nos duelos galácticos. Então, eu vou procurar gameplays da Partida e se eu achar gameplays da Partida vai ser o próximo vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever porque são dois vídeos diários e comenta aí o que você achou dos eventos da Partida, do modo história dela. Espero que vocês curtiram, não curtiram. Deixe qualquer comentário que ajuda demais o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho